Olha, eu batalhei um preço legal pra você aqui na Arte Coro. Não vai perder essa promoção, hein? Lógico, a Sônia teve que me ajudar também. Olha só o que a gente vai colocar pra vocês em promoção. Sapatilhas em antílope, né, Sônia? Consolado de couro. Quanto? R$24,00. R$24,00. Tem bolsas também em camurça e antílope. Olha só aquela bolsa bonita. Também R$24,00. Se eu comprar duas peças, que pode ser dois pares de sapato, duas bolsas... Eu ganhei duas vezes. Hã? Duas vezes. Duas vezes? Duas vezes. Obrigado. Passa um telefone da Arte Coro pra gente. Obrigado, Sônia. Boas vendas pra você e parabéns pela loja.